Fala, meu craque da Ascalus! Tamo junto, hein, professor Saulinho, geografia! Uhul! É nóis! Continuando na mesma pegada, hein, galera? Estudando, estudando, foco no processo, foco no processo. Que beleza, né? Galera, na aula de hoje nós vamos falar das vantagens da globalização. Ai, professor, quais são as vantagens da globalização? São inúmeras, né, professor? Pois é, tem bastante vantagens, tem bastante vantagens mesmo. Galera, a globalização se manifesta aonde? A globalização se interessa a quem? São essas perguntas que nós temos que responder, tá bom? Então nós temos que entender que a globalização foi aquela integração, correto? As barreiras foram quebradas, o mundo ficou parecendo menor. Parece que o mundo cabe na palma da mão. É, cabe mesmo, né, através das tecnologias da informação. Então, professor, mas é para todos? Não. Calma, depois nós vamos falar das desvantagens. Hoje, agora, nós vamos falar das vantagens da globalização. Vamos lá? Uma das grandes vantagens são as mercadorias, as trocas de produtos. Os produtos passaram a ser produtos globais. As empresas têm como mercado consumidor o mundo. Todos os produtos podem ser comercializados. Claro que as suas barreiras, vamos dizer assim, legais, né, que pode em algum país, outro não. Mas a maioria dos países industrializados, dos países desenvolvidos e democráticos, há uma troca de produtos, ok? A tecnologia chega. Professor, eu comprei meu celular da Coreia do Sul. Professor, meu celular da China. Professor, meu celular dos Estados Unidos. Aí. Isso aí são as trocas de mercadorias. Então, a globalização vai se manifestar nas trocas de mercadorias, na compra de produtos de determinados países, ou melhor, de diversos países, ok? As pessoas, a globalização se manifesta e interessa às pessoas. Nunca movimentamos tanto. Como assim, professor, movimentar? Movimentar ir e vir. Ou a trabalho, ou a passeio. Então, nós estamos sempre nos movimentando, graças à evolução dos transportes, tá bom? Esse multiculturalismo possibilitou com que as pessoas se movimentassem. E essa movimentação é uma integração social, é uma integração cultural. Lá, nós deixamos um pouco da nossa cultura e adquirimos a cultura de lá também. Quando eu falo lá, é daquele local. Ah, entendi, professor. Ela vai se manifestar no local. Ela vai se manifestar no global. Gente, o local é onde nós estamos. É o endereço nosso. Ai, professor, é a longitude, latitude? Pá! É o endereço nosso. E o global é o mundo. Então, é interessante que você vai comprar um produto em determinado supermercado, você encontra produtos de empresas N, de inúmeros países, em determinados produtos. Então, o local vai ser impactado e o global também. Há uma mistura. Claro que o espaço passa a ser mais globalizado. Nós estamos vendo movimentos também um pouco contrários, né? Onde produtos locais, aqueles produtos tradicionais, vêm ganhando espaço, vêm ganhando força até, né? Mas a disputa territorial é entre o produto global versus o produto local. Então, a globalização vai se manifestar no local e vai se manifestar no global também. Interessa a comunicação. Gente, os filmes, as televisões, as músicas, os videoclipes, tudo isso, graças àquela etapa do capitalismo ou da globalização, que é a técnico-científica e informacional, interessa e se manifesta. Galera, vocês já perceberam que os nossos heróis de televisão, por exemplo, podem ser heróis globais? Os nossos atores prediletos são atores globais? Os nossos cantores prediletos são atores globais? Olha que interessante. É muito legal, mas a gente perde o nosso herói local, tá bom? Outro estágio. O mundo fica todo conectado. Uma grande vantagem. Nunca tivemos tanto acesso à informação de uma fluidez enorme. Está todo mundo conectado online a todo momento. Qualquer notícia, qualquer informação que é difundida, que é estabelecida em determinado local, é disparada para o global. Reparou? Qualquer informação local é disparada para o global. Nossa, professor, o mundo está todo conectado. Olha as redes sociais. Vivemos em redes. Um dos grandes estágios da globalização, uma grande característica. Estamos em redes. Essas redes podem ser de transporte e podem ser de comunicação. Existem as redes sociais. Tempos líquidos. Nossa, professor, já vai ser outro tema. Mas nós podemos entender que hoje a globalização nos deixou conectado, interligado, e nós estamos cada vez mais próximos através das redes sociais. Tá bom? As empresas multinacionais. Aquelas empresas globais são chamadas de empresas multinacionais. Elas têm como produção, como distribuição e como consumo, o mundo. Então, as vantagens da globalização é isso. Vantagens que ela vai se manifestar e vai se interessar. A quem? Ela se manifesta na cidade, no local, ela interessa o global, tem os meios de comunicação, tem as empresas globais, tem as mercadorias, tem as pessoas, tem a comunicação, tem tudo isso. Por isso, as redes sociais, interessa um todo. Uma integração jamais vista. Há uma sobreposição hegemônica aí, tá? Sempre a cultura do determinado local dominante vai se sobressair. Tá bom? Essas são as vantagens da globalização. Não esqueçam que as mercadorias e as pessoas são as mais influenciadas e beneficiadas com o processo de globalização. Repare, vai ter momentos críticos aí, porque nem é toda a população que vai ser beneficiada de um processo de globalização. Vamos aprender na próxima aula que existem as desvantagens. Tá bom? Um beijo no fundo do seu coração. Aqui é Das Caloço.